Boas Splitters, estejam bem-vindos ao Split Scream. Eu sou o Rui Parreiro e eu trago-vos mais um vídeo de Clash Royale. Ora, tal como no vídeo anterior eu vos tinha prometido, vamos fazer o torneio da Ariete, mas com um catch. Eu já tenho o Ariete, como vocês podem ver aqui. Foram muitas atentivas. Eu participei neste torneio diversas vezes. Há uma diferença muito grande, é que basta terem 5 vitórias e como vocês podem ver, as 5 vitórias estão asseguradas com as minhas 2 derrotas, foi mesmo, mesmo, mesmo a tangente. E inseguram então a nova carta, alguns dias antes dela ser introduzida no jogo e depois só desbloqueável através dos baús. Vai ser difícil, eu já a consegui, ou seja, não a tenho, mas vou abri-la a seguir quando perder ou se ganhar este torneio. Vamos ver. E é isso que eu queria vos fazer com vocês em direto. Ora bem, esta carta... Há uma diferença neste torneio, já agora em relação aos outros, é que vocês, pegando 10 gemas, podem repetir o torneio. Os anteriores acho que era 100 gemas para voltar outra vez a jogar. Não tenho a certeza, mas não era assim tão fácil, ok? E isto é a forma em que a Supercell introduziu então para adicionar a carta mais cedo a alguns jogadores que se destaquem aqui, não ser uma forma de premiar e incentivar as pessoas a participarem nestes torneios especiais. Esta unidade vai ser a próxima carta OP. Basicamente são dois bárbaros com um tronco, a fazenda de Ariete. Eles correm para as torres e se tocarem nela com a Ariete são 500 danos. 500 danos, a carta base, a carta sem upgrade. Faço ideia como é que ela é acelerada depois de ter então atualizações. Ora bem, então que carta desbloqueada e eu queria ter gravado o momento em que passei então para a vitória 5. Fiz isso duas ou três vezes nas tentativas. Consegui a 4 vitórias e a 5ª vitória perdi-a. Neste momento está assegurado. Estive aqui algum tempo a jogar em off e agora trago-vos então em modo de comemoração esta última batalha, se eu perder, obviamente. Portanto, vamos ver. Ora bem, eu depois explico-vos como é que é o deck. Basicamente, eu tenho um espelho, tenho... aqui o feitiçero elétrico, deixei-me cá a meter e estou a jogar de gigante aqui para baixo. Vamos lá ver se eu consigo me coordenar. Ok. O foste? Esperem aí. Muito importante, já falhei. Eu estou completamente desconcentrado. Tenho que ter o cemitério para parar o ariete. O ariete só para mediante um edifício ou qualquer coisa que vocês construam pelo meio. Portanto, nada mal, mesmo assim. Ele é que me fez muito dano do lado esquerdo. Ora bem, vou usar aqui o ariete. A ver se passa pelo robô. Deve ser difícil, mas... Não. Vou jogar outro deste lado. Por isso é que eu tenho um espelho. Tenho duas possibilidades, sempre. E cá está. A maneira de anular o ariete é construir aqui qualquer coisa e os próprios esqueletos, neste caso o cemitério, dão quase conta dos bárbaros. O meu, não. Bateu lá em cima e ele não defendeu e basicamente quase que ficou sem torre. Para já, so far so good. Deixa-me anular isto. Anular aqui este. Ok. Só falta ali 128 pontos. Acabei por... Desconcentrei-me ao início, mas acabei aqui por recuperar qualquer coisa. Vamos ver. Ora bem, vou lançar aqui o mago. Porque basicamente só me faltam 128 pontos. E agora, tenho aqui duas opções. Vou aqui recuperar um bocadinho de... Elixir. Talvez aqui para baixo. Para seres morto ao meio. Ariete ali. Opa. Cuidadinho que aqui com esta... Pois, esta unidade. Calma. Cemitério aqui para chamar a atenção do ariete. Aqui o mago. Elimina o Sparky. Choque elétrico neles. Ok. Nada feito. Ali para aquilo. Tirar aqui. Pelo menos este. Mais um ariete lá para cima. E o gigante basicamente vai acabar com aquela torre. Ok. Precisava do tronco. Onde é que anda o tronco quando eu preciso dele? Meu Deus. Tronco. É bem o tronco. Ui meu Deus. Bye bye. Uma vitória no fim. Outra vez. Quase que ali a recuperando. Estão a ver. O ariete é muito bom se vocês conseguirem atingir o alvo. Se vocês colocarem o ariete um edifício. Ou seja, um canhão. Uma torre. E no meu caso um cemitério. E estamos no nível 6. Vamos continuar. Já agora este vídeo é comemorativo então ao ariete. Fazer outro vídeo. Por que não? A ver até onde conseguimos chegar. Para já recorte. Olha lá. Boa sorte. E aqui um ok. O espelho dá jeito porque tanto podem repetir um ariete como um próprio gigante. Ou se tiverem em fleet cartas de defesa spamar cemitérios. Dá bastante jeito o espelho aqui. Isto é uma é através de uma build que eu vi na net mas adaptei a mim e achei que o espelho aqui era muito interessante. Olhem aqui. Onde é que vais com a ariete também? Que vais para aqui. Vamos a ver. E os esqueletos depois do que restam juntamente com a torre. Vamos sair aqui só um troncozinho para garantir. Ok. Para proteger o gigante vamos tentar aqui meter o executor. É o bocado que eu queria dizer o nome desta carta e acabei por me esquecer. Peço desculpa. E vamos aqui concentrar as duas cartinhas juntas. Estão a ver aqui o trollance que é o remoinho. Vamos aqui jogar o ariete. E vamos chamar a atenção do gigante para aqui. Se não for tarde demais. Não é tarde demais. Não percebo porque é que não mudou mas ok. Acabou sem a torre. E como vocês podem ver esta vai ser basicamente a minha nova build. Vamos ver se funciona bem fora do mindset do torneio. Obviamente. Ok. O gigante para ali. Estou em desvantagem. Ok. Vamos fazer uma loucura. Dois gigantes. Aquele destrói aquele. Entretenho ali o pessoal. Estou sem nada para me defender. Ok. Calma. Ok. Vamos fazer algum dano ali na torre. Quero ao que me interessava. E aqui basicamente vamos desarmar. Aqui um bocadinho. um mago elétrico e ok. Vou jogar o Ariete ali. Se calhar devia ter esperado mais um bocadinho. Ok. Fiz armado pelo canhão também não tinha grande hipótese. De qualquer forma. Ok. Vamos aqui com o executor. Fazer um twistzinho para alinhá-los. Dar demais. Ok. nada a fazer. Me tive o mesmo erro ao bocado. Lancei o Ariete com mas pronto. Eu já estou super contente. Só para vocês terem uma ideia. Ok. Obviamente que eu estou a treinar. Estamos em ambiente de torneio. não há muito margem de manobra para estarem a fazer combates constantemente porque paga-se. Ok. Perdi. Já tinha desistido também. Vamos aqui. Muito bem. E pá. O bom desportivismo tem que ser sempre. Ok. Pessoal. Vamos ao momento épico. Um momento mágico pelo que ela aguardava que é abrir então este baú de desafio do Ariete com 6 vitórias significa que automaticamente irei ter acesso então à carta do Ariete. Vamos lá. Gour 590 de ouro correio. Preciso bastante. Já tenho 11.700 já dá para fazer uns upgregozinhos. Vai ser agora para a minha build. Vou preparar. Cá está. O Ariete uma cartinha e a partir de agora posso começar a pedir esta carta e desbloquear obviamente mais cartas destas em antecipação. Acho que só daqui a 3 ou 4 dias é que o Ariete será metido então no jogo. 10 barbares ok. bombardeiros vezes 10 e 3 mosqueteiros como carta final. Ok. Minha Ariete é o que conta. Bye bye torneios. Muito obrigado. E vamos aproveitar este vídeo também para fazer então o opening habitual dos baús. Vamos ver se eu tenho sorte agora que eu já tenho um Ariete. Agora já o posso pedir então vão ver ali doar. Só tenho um. Malucos. Não vou doar nada. Vamos abrir então para os mais fracos. Cá está o ouro. Gemas. Precisa gemas. Tesla. Cabana de Goblins. Nada de especial. Vá ver se eu tenho uma surpresa agradável em comemorar. Ariete. Primeiro upgrade de Ariete. Meu Deus. De Borleaks. Oh meu amigo. Vamos embora. Isso é um baú mais fraco. Agora imaginem o que é que temos aqui. Vamos primeiro abrir os cinzentos. Ok. Ouro. Um foguete. Gigante real. Carta que vai ser de bom build. Portanto preciso de 8 superiores pontos. Nada mal. Sim senhora. Vamos lá. Mais ouro. Mais gigante. Também está na minha build. E cavaleiro. Ok. Nada de especial. O gigante ao bocado enganei-me. Não estou com o gigante real. Estou com este gigante. E vamos para o cinzento. Mais foguete. Porra. Podia-me dar arietos. Tesla. Ok. Vamos abrir então o baú da coroa. Que é o final. Ouro. E vamos lá ver. Gemas. Claro. Calma. Ah. Morteiro. Espíritos de fogo. Ah meu Deus. Cabela de bárbaros. E. Ah. Porcaria. Um peca. Ok. Ok. O interesse é que já fizemos aqui o primeiro upgrade. E eu vou utilizar aqui a carta que me faltava da build. Vai ser então o ariete. Ah. Onde é que vais? Onde é que é nosso? O ariete. Próxima carta. Em daqui a 20 dias já temos a arena nova. Vai ser estes goblos com os punhais. Mais uma carta que a gente vai querer. na altura. Vamos ver. Já está. De novo. O ariete. Mulherá com 50. Ok. Vai ser uma carta normal. Mas bastante poderosa. Dano. 140. Ah. Ok. Na versão de torneia que ela estava então mais upgrade é preciso fazer melhoramentos. Ok. Vamos ver como é que ela se comporta nesta versão base. E vamos utilizá-la. Ok. Depois vamos ver. Nos próximos dias vou começar aqui a treinar este monove deck. Vamos ver. Posso melhorar aqui uma série de cartas que eu tenho que estudar bem se eu ficar com este deck ou não. 4 mil. Mais 4 mil. Mais 2 mil. São 10 mil. Portanto eu vou ficar sem ouro se atualizar só estas 3 cartinhas. E pronto pessoal. Digam-me o que é que vocês acharam deste ariete. Digam-me nos comentários que estratégia vocês utilizariam. Se é que já têm também um ariete. basicamente 5 vitórias no torneio especial e ficam com esta carta em antecipação a ser lançada oficialmente no jogo através dos baús claro. Digam-me nos comentários o que é que vocês acharam. Deixem um like para apoiar esta série que tem sido fantástica. Estou a adorar trazer Clash Royale. Já podia ter trazido há muito mais tempo mas pronto. Antes de estar do que nunca. Sinto que agora estou a evoluir um bocadinho mais mas disso quero que vocês me digam então o que é que estão a achar. Ok pessoal? Obrigado por assistir e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço.